E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Tá batendo reflexo aqui. Tudo bom com vocês aí? Cadê esse reflexo que tá me atrapalhando aqui? Vocês viram aí que tô fazendo um macarrão aí. Rápido aqui. E um molho aqui rápido também. Aí, ó. Ando sumida aqui do YouTube, hein? Não dá tempo mais de gravar a receita, pessoal. Mas eu quero gravar uma receitinha de um biscoito essa semana. Um biscoito de nata. Não é daqueles biscoitinhos que derretem na boca, é diferente. Vai a amoníaco nele. Esse macarrão aqui é tipo caseiro, ó. Já escorri. Agora eu vou temperar ele. Quem gosta de macarrão, nada aí. E aqui ficou pronto. Aí eu fiz com patinho cortadinho, cheiro verde. É, salsinha, cebolinha, creme de cebola, alho, azeite, azeitona ali, ó. E é isso. Molho pelado e molho pronto. Servido. Quem gosta aí. E agora aqui no individual, colocar queijo ralado pra quem gosta. Aprovado aí, gente? Estão servidos? Espero que gostaram. Se inscreve no canal que eu usei essa história com vocês. Dá joinha se gostaram. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.